Mais uma vez, estou lá com o Silvio pescando os tambas, vocês viram aí a brincadeira. Deixei uma varinha no suporte aqui com a salsicha meio metro da margem flutuando. A gente olhou para trás e a varinha estava bebendo água. Não sei se é um arcaixara, um arcaixara, um jungiá, mas é um peixinho de couro. Brigando bem aqui. Coloquei um chicotinho na ponta de uma linha 040. Um chinú 9, peixe tamanhoso, o anzol grande não estava entrando. Chinú 9 com meia salsicha, totalmente escondida dentro da... O anzol totalmente escapou. A outra. A vara aqui. Escapou um. Escapou um, corri e peguei o outro. Isso é Guarantã. Agora, rapaz, eu não vi que peixe que é, mas é um peixe bem escuro, hein? Eu não tenho a mínima ideia do que é. Será que é um jungiá? Mas não é um jungiá onça, não. É um peixe preto, rapaz. Vamos ver que trem que é esse aqui. Olha. Foi automático, hein? Bateu lá. Escapou. O Silvio olhou. A outra vara afundou. Estava aqui bebendo água. Pesqueiro Guarantã. A gente está com fichentura aí há 7, 8 anos. A gente já visitou pesqueiro em tudo quanto é lugar. São Paulo, Minas, Goiás. Vai pescar no Amazonas, em Roraima, no Pará, no Mato Grosso. E tem pesqueiros bons aí há 300 quilômetros da capital que a gente nem sabia que existia. Como esse pesqueiro Guarantã aqui. Às vezes, a melhor pescaria você faz aqui do lado de Cabra. Que peixe valente. Olha. Aqui, ó. PEN Internacional 965. Mais uma carretilha lá da PEN Iraíba, lá do Felipe. E companhia lá de Rio Claro, São Paulo. Internacional 965. Espetáculo de carreira. Garantia de peixe de couro na foto. Rapaz, vai brigar tudo isso mesmo? Esse aqui é o Jundiá. É o Jundiá. Isso aqui, se não me engano, é o Jundiá legítimo, né? É. Esse aqui não é o híbrido. Esse aqui é o Jundiá original. Olha que peixe bonito. Bravo, hein? Peixinho bravo. Olha aqui. Olha aqui, ó. É o Tigrado. Esse peixe aqui... Isso é lindo, hein? O último que eu fisguei, galera. Se não me engano, foi lá no Rio São Benedito. Lá no Pará. Está brincando. Na pousada Rio São Benedito, lá. Que coisa linda. Olha só que peixe diferente. Fala que em pesqueiro, eu nunca peguei um peixe desse aqui. É bonito. Peixe bonito, galera. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Jundiá amazônico. Aí no norte do Mato Grosso tem muito. Aí no sul do Pará. Na parte leste aí do Amazonas também. É um peixe de rio que tem pedra, muita pedra. Ele fica pretão assim. E tem aqui no Guarantã, ó. Peixe bem diferente. Olha aí, meus amigos. Jundiá do Amazonas. Não é o híbrido, hein? Isso aqui é o Jundiá naturalzão lá do Pará, lá do Mato Grosso. Aqui do meu lado, Zezinho de Doni. É isso? Exatamente. Proprietário aqui do pesqueiro, Guarantã. Há nove anos aqui. Com muito peixe grande, hein, Zé? Graças a Deus. Parabéns pelo pesqueiro aqui, ó. 300 quilômetros de São Paulo e com peixe grande desse tamanho, hein? É. Parabéns, Zezinho. E o legítimo Jundiá. Olha que bom, hein? Olha, Péu. Nunca peguei esse peixe em pesqueiro, hein? A primeira vez. Aqui no Guarantã tem. Olha que nadadinha, cara. Lindo peixe, hein? Bora soltar? Bora soltar. Bora pra água, peixinho? Isso é lindo, rapaz. Bora. Foi embora.